Oração a Santa Júlia Biliarte Santa Júlia, por vossa grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, foste curada milagrosamente e favorecida por muitas graças. Por vossa poderosa intercessão, alcançai-nos uma ilimitada confiança em Deus nas dificuldades da vida, a força de cumprir em tudo a adorável vontade de Deus e a graça especial que ardentemente vos imploramos. Amém. Santa Júlia Biliart, rogai por nós.